Nesta terça-feira, às oito da noite, a TV Jornal promove o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Limeira. É o primeiro encontro entre eles para que eles possam expor seus planos de governo, suas propostas para a cidade. Nós viemos até a Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp conversar com o professor Mauro Cardoso Simões. Ele é ministro da disciplina de Ética e Cidadania no curso de Gestão de Políticas Públicas e é formado em Filosofia, com mestrado, doutorado e pós-doutorado. Professor, desde a redemocratização, os debates assumiram um papel importante nas campanhas, nos processos eleitorais. Queria que o senhor falasse sobre isso. Perfeitamente, Rodrigo. Em primeiro lugar, é um prazer poder estar participando desse processo altamente enriquecido da cidade de Limeira, em que, nota-se, a população tem ansiado por um debate franco, honesto, e em que as propostas estejam, de fato, coligadas com os interesses em comum. O processo de redemocratização no Brasil, um processo amplo e que durante muito tempo serviu como instrumento de padronização das políticas, neste momento vive um crucial e aprofundado interesse pelas questões públicas. A redemocratização chegou a tal ponto em que houve uma degeneração das expectativas acerca do político. Por político aqui, entendo necessariamente aquele ou aquela pessoa que está preocupada com os interesses dos rumos da nação. No caso da redemocratização voltada para as esferas municipais, nota-se uma proximidade cada vez mais dos interesses que norteiam a vida pública. Ou seja, a redemocratização tem tornado a possibilidade em que pessoas habilidosas despertem o seu talento para construir, não apenas os rumos da nação, mas os rumos dos interesses municipais. Nesse sentido, num debate que tem regras um pouco engessadas, o que o eleitor deve ficar atento? A que o eleitor deve prestar atenção? Perfeitamente. Esse é um dos itens mais caros a essa discussão envolvendo o processo democrático. Se fala bastante e reiteradamente acerca dos projetos políticos dos vários candidatos. Eu acredito que por trás dos projetos, ou na leitura dos projetos políticos, deve-se estar atento à autenticidade dos candidatos. Ou seja, as pessoas quando leem os projetos, elas estão preocupadas com a honestidade por trás. E por trás aqui, eu estou me referindo à personalidade dos indivíduos que concorrem a cargos eletivos. Ou seja, nós não estamos mais vivendo uma democracia fast food, onde tudo é padronizado. As paixões ou as paixões que nutrem a dinâmica do candidato em questão, ou da pessoa que concorre a um cargo eletivo, essa paixão tem que vir à tona, mesmo quando o tempo é padronizado, mesmo quando os debates são sincronizados. Tem que se notar esse desejo, esse anseio por contribuir decisivamente com os rumos da política municipal. Esse sentido do debate é importante, porque, em que pese tem aí toda a marquetagem por trás dele, é um momento em que os candidatos estão frente a frente, ao vivo, se expondo diante de perguntas que vão surgir de surpresa no momento. E aí as personalidades e os estilos podem aflorar, ou costumam aflorar. Tanto na antiguidade quanto na contemporaneidade, a democracia é o ambiente no qual pode florescer a maior variedade possível de pessoas interessadas no bem comum. O debate é uma espécie de escrutínio. O debate é um momento do enriquecimento e do elevamento dos temas que hão de nos ocupar durante todo esse tempo, até o momento das eleições. Então é preciso que tornemos o debate cada vez mais enriquecido. E por debate aqui, eu entendo a franqueza, a transparência. A transparência na colocação dos temas. E a transparência também na resposta dada às questões suscitadas por aqueles que querem saber, afinal de contas, quais são os caminhos que iam ser tomados pelos políticos de nosso município. Há uma frase, Rodrigo, do Abraham Lincoln, que eu gostaria de citar, e ele diz basicamente assim, Os dogmas do passado quieto são inadequados para o presente turbulento. A ocasião está amontoada de dificuldades e devemos nos erguer com a ocasião. Como o nosso caso é novo, devemos pensar em novas maneiras e agir de outros modos. Devemos nos descativar e então devemos salvar nosso país. Esse momento de nos descativarmos simboliza o momento em que nós mergulhamos de fato nas questões nos temas que hão de nos ocupar daqui para frente. Esta frase no momento em que a cidade vive e acabou de sair de uma crise política com a cassação de um prefeito que chegou a ter altos níveis de popularidade com quase oito anos de mandato se torna ainda mais necessária, mais relevante. É o momento. É o momento de nos descativarmos. É o momento em que esse desencantamento com a política se transforma em novos rumos, novas expectativas, novos sonhos. Esses sonhos não podem ser pisados como pisados foram até então. É o momento em que, de fato, esse sonho se revigora. E, afinal de contas, a política é um sonho. O sonho de construir, de fato, uma cidade melhor para se viver bem. O engessamento das campanhas eleitorais nos últimos anos, com regras cada vez mais rígidas, na opinião do senhor, trouxe uma racionalidade às campanhas? Foi benéfica ou não? Essa é uma questão difícil de ser respondida, porque o que nutre o jogo democrático na contemporaneidade é a exigência de regras. Essas regras que tornam possíveis o reconhecimento daquilo que cada candidato pretende mostrar. Esse engessamento, na verdade, esse conjunto de regras, não pode tornar-se um obstáculo para que as pessoas, de fato, enunciem os seus propósitos, enunciem os seus sonhos. E são justamente essas regras que é onde nos tornar capazes de saber que, nesse breve tempo, nessas breves sentenças, nós podemos nos identificar com os projetos, identificar com as pessoas que estão por trás dos projetos. Então, esse engessamento é, na verdade, também um modo de nós nos libertarmos. Ou seja, é difícil falar isso, porque engessamento já logo se pensa num momento em que o debate será quase inviabilizado. Como nós vamos tornar esse debate possível, aí é que está o enriquecimento. E a mídia, a imprensa, e que você está aqui representando, haverá de encontrar um modo para tornar possível isso. Professor, o senhor já deu um recado para os eleitores, como eles devem assistir ao debate, o que eles devem analisar nos candidatos. Eu queria que o senhor falasse agora para os candidatos. Essas quatro pessoas que se apresentaram para governar os nossos destinos. O que eles devem apresentar aos eleitores? O que eles devem levar aos eleitores? Eu faço uso aqui, novamente, se você me permitir, de um texto de um poeta chamado William Itz. E é o seguinte, bem breve. Tivesse eu, os tecidos bordados do paraíso, adornados com luz douradas e prateadas, os azuis, sombrios e escuros tecidos, da noite e da luz e da meia-luz, eu os estenderia sobre seus pés. Porém, sendo pobre, tenho apenas meus sonhos. Eu estendi meus sonhos sobre seus pés. Pise suavemente, porque você está pisando sobre os meus sonhos. Então, os sonhos da população, a população esclarecida, os sonhos da população que espera que a política seja ainda possível. Ou seja, os candidatos, aquelas pessoas que vêm para a esfera pública, trate a esfera pública com transparência. Trate a vida pública como um lugar propício para a discussão. Não se isolem. Torne a vida possível.